Bem-vindos a mais um episódio de Um Relato Assustador. O episódio de hoje tá um pouco diferente, porque ele é baseado em um crime real que aconteceu aqui no Brasil. E por conta disso, antes de ir pro episódio propriamente dito, eu vou dar uma contextualizada pra vocês do que foi esse crime, que é um pouco até esquecido. Então, sem mais enrolação, hoje vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre o sequestro do voo 375 das VASP. Esse caso aconteceu no Brasil nos anos 80. E basicamente o que aconteceu foi que um homem, com o nome de Nonato, decidiu sequestrar um avião. Esse voo já tava fazendo um percurso bem grande e ele ia acabar no Rio de Janeiro. O Nonato embarcou nesse voo da VASP em Belo Horizonte. Então o trajeto era de uma hora e pouco, seria bem tranquilo. E o voo, como qualquer outro, tinha o piloto, o Murilo e também um copiloto. E toda a tripulação tinha cerca de cento e poucos passageiros. Depois que o voo decolou, cerca de 20 minutos, quando o avião já tava no alto, o Nonato se levantou. Ele tava com uma arma calibre .32. Naquela época, os aeroportos do Brasil não tinham detectores de metais pra voos domésticos. Então ele conseguiu embarcar com uma arma facilmente. Outra coisa que os aviões não tinham na época, era que a cabine do piloto, a porta, não tinha uma blindagem. Então ele se levantou e começou a ameaçar a tripulação, dizendo que queria entrar pra conversar com o piloto. É claro que ele tava ameaçando com uma arma e as pessoas estavam tentando impedi-lo, mas ele começou a atirar contra a porta onde o piloto e o copiloto ficavam e os tiros atravessavam. Então o Murilo, o piloto, não teve alternativa a não ser abrir a porta. Assim que o Nonato entrou, ele começou a pedir pro piloto mudar o trajeto do avião pra ir pra Brasília. É claro que o Murilo ficou muito nervoso, apesar dele tá tentando manter a calma. Ele tentou conversar com o Nonato pra perguntar o que ele queria, se ele queria algum tipo de dinheiro, que eles conseguiam arrumar dinheiro pra ele, que ele podia ficar tranquilo, que ele não precisava fazer o que ele tava fazendo. Mas o Nonato tava muito exaltado. Ele disse que ele não queria dinheiro, que o plano dele era jogar aquele avião no Palácio do Planalto. Na época, o presidente era o Sarney, e a situação do Brasil tava muito caótica. A inflação tava muito alta, os preços das mercadorias também estavam muito altos, e o Nonato tinha acabado de perder o emprego dele em uma obra. Então ele se via sem esperanças do que fazer. Ele tinha uma filha que morava com a avó, e a condição da família dele era muito ruim. Então o Nonato acreditava, na cabeça dele, que ele cometendo esse atentado contra o presidente, talvez fosse mudar alguma coisa no país. É claro que ele tava completamente maluco pra ter esse tipo de ideia. Mas o piloto, o Murilo, tava tentando conversar com ele. Tentando convencer ele de que aquela não seria a melhor opção. Só que o Nonato tava muito estressado. Ele acabou matando o copiloto com um tiro na nuca, e isso deixou o Murilo ainda mais tenso. Ele era a pessoa que precisava manter a calma e tentar salvar todas as pessoas que estavam naquele avião. O voo até mudou de trajetória. Eles conseguiram entrar em contato com a base pra informar que o voo tinha sido sequestrado. Então eles estavam tentando negociar, mas o Nonato tava completamente irredutível. Eles foram fazendo esse trajeto pra Brasília, mas logo o avião foi ficando quase sem combustível. Eles não estavam preparados pra uma mudança de rota tão brusca. E o Nonato parecia que não ia mudar de ideia. Resumindo a história, eles conseguiram pousar o avião depois de muita discussão, mas eles só conseguiram pousar porque o piloto conseguiu atordoar o sequestrador. Ele fez uma manobra nunca feita antes no céu. Tinha um caça que tava perseguindo o avião caso ele precisasse ser abatido. Então o piloto desse caça viu o Murilo do avião maior fazendo essa manobra. Ele rotacionou o avião 360 graus. Isso fez com que o sequestrador perdesse o equilíbrio e ele ficou atordoado por um tempo. E depois ele foi descendo pro chão, o que também atordoou tanto o Nonato quanto o resto das pessoas que estavam lá dentro. Mas aí eles conseguiram pousar em segurança. Mesmo depois de pousar, o Nonato continuou ameaçando as pessoas lá dentro. Quando eles finalmente conseguiram sair do avião, eles deram tiros no Nonato. E aí depois desses tiros, ele e o piloto foram levados em uma ambulância pro hospital. E o Nonato acabou falecendo de anemia falciforme, o que não tinha nada a ver com os tiros. E foi bem suspeito. Eu não vou dar muito mais detalhes, porque acabou de sair um filme sobre esse caso. Ele tá nos cinemas, inclusive. É o sequestro do voo 375. E aí tem mais algumas informações lá. É claro que é um filme, então a história é mais dramatizada. Mas tem a essência do que aconteceu. E foi um caso que aconteceu aqui no Brasil. E muita gente nem se lembra ou nem sabe que rolou mesmo. E foi um completo absurdo. O filme me deixou tensa do começo ao fim. Eu nem imaginava. E depois desse resumo inicial, eu consegui entrevistar parte do elenco. Que no caso são os atores que fizeram o Nonato e o piloto Murilo. E também a Joana, a produtora do filme. E o Marcos Baldini, o diretor. Então eles deram algumas informações pra gente. E também contaram um pouquinho de como foi esse processo de produção. Espero que vocês gostem do episódio. E me contem no final o que vocês acharam. Bom, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês pelo filme. Eu adorei. Eu tava comentando que eu assisti ontem. E eu fiquei em choque do começo ao fim. Sem presa na tela. Sem acreditar no que tava acontecendo. E eu acho que a maior curiosidade pra vocês. É que eu confesso que eu fiquei sabendo que esse caso existiu. No meio desse ano, por conta do filme. Porque eu nem sabia que tinha sido um caso que aconteceu no Brasil. Então eu queria saber de vocês. Por que essa história? De onde que surgiu essa ideia de falar desse caso em específico? Eu acho que a Joana é melhor pra falar sobre esse assunto. Aquela que começou tudo, na verdade. É, na verdade, a gente recebeu esse projeto como um documentário. Super bem pesquisado, por Constância Viana. E assim, a princípio, seria um ótimo documentário. Mas é um evento muito cinematográfico. Até na época do roteiro, a gente ficava... Gente, vão achar que a gente tá criando demais, né? Que tá meio over. Mas quando aparece a história real, você vê que aconteceu dessa forma mesmo. Então, a Escarlate, ela faz essa avaliação de conteúdos. E a gente falou, não, isso tem que ser uma ficção e ir pra cinema. Tem que ser uma experiência imensiva. Tem que girar o avião. Todo mundo falava, não, vamos girar a câmera. Eu falava, não, vai girar o avião. Sabe? A gente viajou, foi pra Los Angeles. Baldini, eu convidei ele logo no começo do projeto. Ele já trouxe uma proposta de Tractanas pra girar o avião. Então, o filme foi crescendo, assim, ao longo dos anos, sabe? E é uma história que ninguém conhece, né? Na verdade, eu mesmo não conhecia, assim. Quando eu fui ler a primeira vez, eu falei, ah, isso aconteceu. Acho que isso tem uma surpresa da galera, né? Galera que tem essa curiosidade, né? Ah, isso aconteceu no Brasil, porque é o 11 de setembro brasileiro, né? Quase o 11 de setembro. Que aconteceu bem antes, né? Pois é. E acho que é uma história que desperta essa curiosidade nas pessoas. Porque cinema tem muito isso, né? As pessoas vão no cinema por várias razões, né? Seja uma franquia, seja um filme que eu venho falar. Hoje em dia, a gente tem que motivar as pessoas a irem no cinema. É um hábito que ainda bem que tá aí um monte de filme de bilheteria acontecendo no Brasil. Que as pessoas estão indo ao cinema, né? Muita gente achava que a pandemia ia meio que... Ninguém ia mais, né? Ninguém ia mais. Agora passou esse susto. Agora a gente tá empolgado também que as pessoas curtam o cinema brasileiro. E vão no cinema ver filme brasileiro. E eu acho que esse lance da curiosidade é muito importante, né? Todo mundo fala, né? Total. Tipo, caralho, isso aconteceu, né? É. Bom, eu já tinha idade pra lembrar. Tinha uns 11 anos, já tinha um pouco mais do que eu. Eu tinha. Eu tinha da tua idade. Tinha, é. Mas eu acho que foi durante o processo, na real. No momento que a gente pegou o roteiro, mas já ali no Veracruz, eu comecei a lembrar de flashes, assim, lampejos, lembranças desse caso. Eu não sei se também é aquela lembrança bem inventada. Influenciada. É porque a gente tem isso, né? A gente começa a fazer o filme, parece que você anda na rua, parece que o cara parece o comandante Murilo, o avião. O mundo começa a ficar... É uma lembrança um pouco inventada daquilo. Você não sabe até que ponto você... Ah, te aproximar aqui. É que eles não se dão muito bem. Eles não querem ficar tão perto, né? A gente tem essa relação que não sabe se eles se gostam. A gente vai ter que expor a nossa relação aqui até as últimas consequências. Então, meu vagabundo. Eu achava que a nossa relação tinha encerrado no avião. Mas eu tenho essa lembrança, essa lembrança quase infantil, sabe? Essa lembrança dos anos 80, eu era criança e eu acho que esse caso um pouco apareceu com lampejos, assim. Sim, é porque na mídia, na época, deve ter saído muita coisa sobre, né? Mas saiu também de uma maneira um pouco distorcida. Ah, sim. As matérias, por exemplo, que a gente vê hoje, até pensando lá dos anos 80, tem uma matéria que é ótima, fala assim, um débil mental sequestra um avião... O Sítio Moreira. O Sítio Moreira, isso prova que ele era um débil mental. É muito bom ver a linguagem dos anos 80, né? Ah, sim, exato. Sem tabus, né? Pra jogar o avião no prédio público. Estamos vivos, estamos vivos. É, exatamente. A gente fala que vai jogar no prédio público, não fala que é o Palácio do Planal. Não falou que era o outro presidente. Se fosse, seria outra... Ele ia jogar o avião no prédio público, isso prova que ele era um débil mental. Acaba o Jornal Nacional. Nossa, a notícia é assim. Gente, não sabia. Isso já é um recorte, né? Eu não tinha nem nascido, né? Eu nasci em 85 e só fui ficar sabendo mesmo quando fui fazer o teste, que aí antes de ir pro teste eu dei um Google e vi que tem muitas matérias, né? Tem várias reportagens, muita coisa. E aí dei uma enterada assim e achei... Uhum, chocante, né? Eu achei essa história louca, igual o filme é. É. É bem... Não, é inacreditável, né? Eu assisti um filme com a Joana do lado dela no Festival do Rio. Teve uma hora que eu falei assim, Joana, que filme maluco que tu fez, velho? Tipo... Nem se fosse pra ser 100% ficção a gente não ia chegar numa ideia dessas, né? Do que for de verdade. Todo mundo fala assim... Cara, eu pensava que tudo era mentira, mas tudo aconteceu mesmo. Eu falo assim, o que parece mentira é real. Sim. E aí você deu uma estudadinha, não no Nonato, mas quando você foi fazer o teste... Porque você chegou com o personagem tão pronto, né? Quando você foi fazer o teste, você deu uma olhadinha em umas coisas? Então, é... Não tem muita coisa sobre o Nonato, né? Tipo, eu vi a entrevista do Cid Morela, né? Eu vi... Eu só vi que ele era desesperado. Era só... O que ficou na minha cabeça era assim, o cara é desesperado, né? Aham. Então... E outra, quando eu vou fazer teste, eu procuro... Tá no clima do momento ali. Do que... Tipo assim, eu não levo nada preparado justamente pra isso. Porque o que tu me pedir, eu quero tá. Então, na minha cabeça era, cara, eu vou estar num estado alterado, com raiva. Sim. E tipo, louco, né? Então, louco que eu quero falar o seguinte, o que surgir pode acontecer qualquer coisa ali. Então, era isso. Não tinha muita coisa, né? Mas eu acho muito legal porque o Jorge, ele consegue trazer esse aspecto louco, desesperado e tudo mais. Mas foi até você que me disse, né? Que na história real, parece que o Nonato pediu desculpa pros passageiros depois que o avião pousou. Então, ele também traz esse lugar mais humanizado, mais, né? Sabia disso. Doente, né? Tem coisa, inclusive, que você botou no filme e achou que não tinha acontecido e aconteceu. É? A ambulância. Eu vi um cara falando, um passageiro falando que isso aconteceu mesmo. Isso tem uma mistura muito louca pra mim. Porque realmente tem coisa que... Agora você falando, eu acho que eu até trouxe de algum lugar isso daí. Mas, assim, tem muita coisa que você acaba fazendo e que você começa a perder a referência do que aconteceu, o que você inventou, o que você acha que existiu de fato. É. Porque isso começa a misturar, sabe? Eu tenho uma questão que eu queria perguntar. Quando vocês vão fazer esses filmes que são baseados em um fato real, inspirado em um fato real, a maioria das pessoas que assistem, às vezes, acha que é 100% aquilo, né? Que aconteceu exatamente daquela forma. Então, como que é esse processo pra construir o roteiro? Pra conseguir, né, dramatizar o acontecimento, mas ao mesmo tempo não perder o que aconteceu de verdade? É. Então, é... É um processo onde tem umas premissas essenciais, né? De desenho, de história. Porque é isso, assim. Fato é uma coisa que... O olhar sobre um fato, ele é subjetivo, né? Naturalmente, o olhar, ele é subjetivo. E cinema é um ponto de vista subjetivo por essência. Então, por mais que tenha essa coisa de uma história real e tal, qualquer filme sobre qualquer história real tem um lado de ser um olhar sobre aquela história. Não adianta, assim. O jeito como você coloca a câmera, são muitas decisões no cinema, muitas escolhas que você faz pra... E aquilo acaba virando um ponto de vista sobre alguma coisa. Então, primeiro tem a escolha desse ponto de vista, né? O que que a gente vai tentar trabalhar? Ah, então vamos tentar trabalhar uma história onde piloto e sequestrador não são óbvios como a gente imagina. Não são... O piloto não é 100% um cara completamente que tá defendendo o bem. O sequestrador não é completamente do mal, como se fosse um filme americano que tem muito esse maniqueísmo. Vamos trabalhar essas nuances. Vamos trabalhar uma ideia de que o sequestrador tem alguma motivação, mas nada justifica esse cara... Sim, fazer o que ele fez. ...ter cometido esse ato. Mas é óbvio que ele tem alguma lógica na cabeça dele. Então, vamos trabalhar isso sem justificar o que ele tá fazendo, porque realmente é um ponto de vista que nunca me interessou. O Nonato, sob nenhum aspecto possível, racional, ético ou humano, fazer o que ele fez pode ser visto como uma coisa viável. Não é. É hediondo. É horrível. É um crime. É horroroso. Vamos trabalhar essa relação desse país que tava ali em 1978, uma aviação da democracia, é a democracia começando, os militares e os civis vendo como é que a gente vai lidar. Isso todos conversam que a gente teve muito. E aí, quando você estabelece qual é o ponto de vista da história, aí você começa a fazer determinados ajustes pra que aquilo apareça, não rompendo, claro, com o avião caiu ou inventando uma coisa que o piloto era diferente, assim, coisas que fogem muito da narrativa. Mas aí, aí é isso, são ajustes que você faz, mantendo o compromisso com o real, que nesse lance da aeronáutica era muito importante, porque a aeronáutica tem muito esse lance de como aconteceu, que altitude que tava, né? Exato, né? O tempo de cada coisa e tal. E aí você vai fazendo uma, não é uma manipulação, mas é uma organização das coisas de uma forma que tenha tanto o ponto de vista que você quer que tenha ali, mas também que não rompa com coisas que são reais, entendeu? Não romper com premissas, assim. Eu acho que... Acho que tem uma coisa que o público não sabe, assim, né? O cinema, ele tem muitas camadas, né? Você começa uma história e você entende qual o formato dessa história, né? No caso, vamos fazer uma ficção de ação para salas de cinema. Eu acredito que cada vez mais o espectador busca algo na sala de cinema, não é qualquer filme que você vai para a sala de cinema assistir. Então, quando a gente pensa, o formato é para a sala de cinema, então exige uma produção X. Então, para executar essa produção X, vamos convidar um diretor Y, né? No caso, foi o Marcos Baldini. Aí ele coloca o conceito dele sobre essa história que a gente criou. Aí esse projeto já ganha uma forma diferente de acordo com a visão do diretor. Ah, então agora vamos vender para o player, no caso, a Star Distribution. Ah, então agora vamos fazer esse formato de uma forma que seja palatável aos lançamentos da Star, que já ganhou uma nova forma. Depois a gente chama o elenco. Aí já cada um pega o seu personagem e cria novas formas. Esse roteiro, ele é escrito e reescrito várias vezes. O próprio plano de filmagens, ele altera a história de acordo com as locações e tudo mais. E no final a gente tem a montagem, que eu acho que foi genial, né? Do Lucas e do Gustavo, que conseguiu trazer uma atenção do início ao fim. Com certeza. E aí isso são sete anos de produção, onde o resultado final a gente vai ter pertinho de ir para o cinema. Nossa, foram sete anos. Bastante coisa. É uma equação delicada, né? Porque se pega um fato e aí esse fato é um olhar. É o seu olhar sobre, é o seu, é o seu, é o seu. E é um pouco a engenharia do diretor fazer com que essas escolhas, diferentes escolhas, se comuniquem e tenham uma sintonia ali entre essas escolhas. O ator entra também para fazer a sua contribuição, o fotógrafo. É, todo mundo. Todo mundo tem uma participação para contar o mesmo fato, só que são diferentes pontos de vista. Isso é uma matemática maravilhosa. Agora, também tem uma coisa que é muito legal, que assim, as pessoas foram se encantando, as pessoas da equipe, a Joana, que de alguma forma a gente conversa e começa um pouco com o Mieto. Sempre tem uma proposta, né? Que eu começo, ó, tô enxergando por aqui, né? Porque quando a Joana quer que eu faça o filme, ela vai, vem cá. Me conta aí, né? Me conta aí como é que é o filme que você enxerga, né? Como é que você vai, como é que você enxerga essa história? E isso em várias, várias instâncias. Mais ou menos, como você vai trabalhar, qual que é a sua ideia? Você vai trabalhar a câmera como? Como você vê o sequestrador? Como você vê o piloto? Eu começo com essa visão, né? E foi muito legal, porque as pessoas que vão entrando, elas vão um pouco comprando a sua visão e somando outros pontos de vista. Então, aí a coisa vai crescendo e todo mundo vai... O filme tem uma coisa que as pessoas vão gostando de estar nesse barco, que todo mundo pilota um pouquinho, todo mundo contribui um pouquinho, mas todo mundo com uma mesma direção, sabe? Isso é muito legal, é muito importante. É um pouco a dinâmica do cinema, né? É. Independente se é um fato real ou ficcional, é uma dinâmica do fato do cinema. Esse filme tinha 350 pessoas no set de filmagens todos os dias e tinha 1.100 pessoas contratadas diretamente para atender esse set de filmagens. Muita gente. É uma galera e todo mundo soma em algo, né? Sim. E para vocês dois, para interpretar cada um dos personagens, porque eles têm as personalidades completamente opostas, né? São muito diferentes. Como que foi esse processo de pesquisa? Até porque a gente... Se bem que o piloto ainda estava... Ele faleceu em 2020, né? É, mas a gente não conheceu o tipo de pesquisa. Vocês não entraram em contato? Não, sim. Entramos. Vocês se base... Ah, entraram. A produção entrou, mas quando eles entraram... Aí já não. Infelizmente. Nós não participamos. Sim, eu só vi as entrevistas dele, mas eu não cheguei a conhecê-lo pessoal. Ah, tá bom. Vou várias entrevistas e eles acessaram as entrevistas. Ah, sim. É, assim... Tem uma coisa muito bacana que a Joana fez, né? Que é muito importante para os atores, que é ter tempo de se preparar, né? Porque tem produção que é tipo assim, vai filmar tal dia e já começa. Você fala assim, pô, mas não dá tempo. Tipo, é uma coisa louca. A gente não. Tivemos um mês, se não me engano, né? Dentro de uma sala de ensaio com o preparador Emílio de Mello. Foi incrível. Tipo, ele foi essencial para a gente, assim. E estivemos todo dia lá ensaiando. E fora isso, cada um acredita fazendo a sua parte em casa. Eu procurei tudo o que eu podia, né? Tipo, na internet. Pedi para a Joana, para as meninas lá da Escarlate, mandar para mim o que era possível de pesquisa, né? Que o Constâncio fez. Ele fez aquelas paredes na casa. Sim, aham. A gente, inclusive, conseguiu ceder uma arma com peso real para ele. Para eu usar, exatamente. Ah, isso. Só não tinha munição. Não tinha munição. Era só a arma. Teve um dia que o Danilo chegou no set e aí ele viu o meu roteiro assim. Aí eu acho que ele deu uma mexida assim. Aí tinha a cara do Sarney colada. A cara de outro presidente colada também. Aí ele falou, isso é seu. Eu falei, é minha inspiração. Eu não quero dar todos os nomes, mas... E aí tinha vários recortes de várias armas, como se eu tivesse pesquisado que arma eu fosse levar. Sim. Então eu fui criando o meu universo. E... Então, é isso, né? Tivemos toda essa preparação. Mas o Jorge é um ator que ele vive o personagem dentro. Ele entra no Nonato. Ele vai no Nonato e vai comprar um hot dog. Tá nessa personalidade. Vamos lá para o Brasil esse hot dog. É nesse nível. Entendi. O Baldini falou assim, vamos passar uma cena aqui, mas vamos passar mecânico. Ele é ação. Aí eu, pá, ele... Caraca. Vocês não conseguem fazer frio, cara. É só para a gente ver mais ou menos aqui a movimentação. Não, Baldini, beleza, beleza. Eu falei, calma, Jorge. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas sabe, isso é legal. Sabe o que é o meu raciocínio? É coisa. Para mim não tem treino é treino e jogo é jogo. Para mim tudo é jogo. Por quê? Eu tenho que fazer... Por isso que você morre. Por isso que você se mata, mano. Mas sabe por quê? Porque não dá para eu descobrir como é que vai ser na hora. Entendeu? Como é que vai vir... É tipo assim, eu tenho que fazer... Todo ensaio para mim é como se fosse valendo. Eu faço isso no teatro também. Cada ator tem seu jeito, mas eu penso assim. Porque na hora eu tenho que estar... Eu não posso ficar pensando... Eu já pensei nos ensaios na hora, sabe? E na hora eu tenho que ser orgânico. Já tenho uma noção, né? Que nem a mulher falou, como é que você treme a boca? Eu não sei. Tem uma cena no filme que meu olho fica assim, ó. Tremendo, né? Aí a menina falou, como é que você controla aquilo? Eu falei, não. Ali eu estou sob estresse real. Você estava sentindo mesmo, né? Aquilo. O Danilo e o Jorge têm essa característica, né? E eles foram muito guerreiros, assim. Eu ficava assim, olhando e esperando para o braço, sabe? Tipo, calma. A vida pode ser boa também. Calma, a gente te ama. Mas o Danilo é mais mental. Mas a gente está ali mais estratégica. E passa muito isso para a gente assistindo. Porque dá para sentir aquela tensão. Eu até ia te perguntar, porque às vezes a gente assiste um filme e parece que fica na nossa cabeça que a gente ainda está vivendo aquilo. Eu imagino para vocês como que deve ser para depois sair do personagem, né? Para tipo, não, agora acabou. Não é um filme leve. Tipo assim, a viagem demorou quanto tempo? A reviagem real? Uma hora e pouco? É, por aí. Uma hora e meia. Uma hora e meia. O cara viveu essa tensão ali. Não, foi mais porque, na verdade, a viagem durou mais. Durou três horas. Três horas, é. E depois o avião ficou mais algumas horas até a OITC parar, né? Então, vamos supor que... Saíram nove da manhã e... Não, estou falando até pousar. Eles demoraram para sair do avião depois que a gente ia pousar. Mas vamos supor que foi um dia. Essa tensão. Um dia de tensão, de alto estresse psicológico, mental e emocional. A gente ficou três meses, todos os dias, doze horas por dia. Nesse estresse também, né? Nesse estresse. O meu personagem... Você teve uma hora que eu falava assim, caraca, o meu personagem não respira. Mesmo que ele tenha oscilação de emoção e temperamento, mas ele não respira. Ao tempo todo, a calma dele é tensa. A gente falava, o Baldino falava isso, né? Então, imagina você passar três meses assim, doze horas por dia. Foi o que eu falei. Teve um dia que eu acordei e o meu corpo estava tremendo todo, assim, ó. Muita tensão, né? Muita tensão. E no último dia de filmagem, eu fui parar no hospital. Sério? Fui parar no hospital, porque o meu corpo sentia dores no meu corpo. Mas olha, tinha a segunda. Não, com certeza. Não, tinha toda uma parada. Mas tem um parque, né? Não, tinha toda a assistência necessária. E eles me perguntavam, o tempo inteiro, quer parar e tudo mais? Só que é isso, assim, tipo, no filme tem uma cena que eu faço uma careta ali, que é a hora que eu sinto muita dor mesmo, assim, só que eu fazendo, né? Então, e eu sempre falo, não tem como fazer 50%. Porque primeiro que o diretor vai me cobrar. Essa é uma característica muito. Imagina, que de eu... Mas cobrar é o seu papel. Não deixar a bola cair, é o seu papel. Mas, ó... Segundo que... De dar o 100%, né? Segundo que até ela não mente. Até eu que sou um Buda em pessoa. Eu cheguei, Baldini, alguma coisa não tá certa. Pegava o Baldini aqui no caso. Joana... Então, eu chegava no set e falava, tá tudo bem? Aí ele disse, não, tudo bem. Eu falei, tá tudo bem mesmo? Olha no meu olho e diz que tá tudo bem. Por que você tá olhando com essa calma? Você tá pensando em dizer o quê? Alguma coisa vira um motivo. Mas essa característica do ator é um presente pra gente, né? Porque você precisa puxar pouco. No caso, muito mais o Baldini. Mas eu fui visitar o Jorge em outra produção, em outro set de filmagens, que ele também fazia um personagem tenso. E aí deu uma baixa de pressão nele. E aí todo mundo desesperado. Falei, não, quem é o Jorge? Treco aí! Desmarre, acorda, já volto. É assim mesmo. A Joana foi no dia no dia... Aí eu fui lá, atendei, ele falou, eu tô no set do voo 375, por que você veio aqui me socorrer? Foi eu, eu tava no chão, eu tava no chão, assim, um calor, foi um dia mais quente. Na Paraíba, um calor enorme. Na Paraíba, várias camadas de roupa, ação, 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 teve um momento que eu falei, caraca, aí eu fui pro chão. Caiu a pressão. Aí eu tô lá, quando eu abri o olho, tava a Joana em cima de mim. A Joana tá em todos os lugares, Joana, tá em todos os lugares, santa Joana. Mas assim, pra não cortar a tua linha de raciocínio, essa foi minha linha de preparação, né? A do Danilo teve outra, que eu acredito, completamente diferente. Eu silencio mais. Eu silencio, eu vou um pouco por dentro, eu vou tentando movimentar as coisas. Mas a gente tem, assim, a gente tem um material na mão, um roteiro, a gente sabe a sucessão de eventos, né, que tem nesse roteiro. E acho que a matemática e o desafio maior é um pouco construir isso durante esse processo tenso. A gente sabe que a premissa é essa tensão, né? A gente tá 80% do filme com a mão no manche e uma arma na cabeça. Então, é um pouco como você organiza essa sequência de eventos pra que a gente consiga contar essa história, né? Ter uma dimensão e uma evolução nessa história. Aí, eu acho que, diante disso, eu acho que eu dou um modo silenciado. Eu tento entender o processo, que momento que a gente tá. Ele é mais racional. Um pouco mais racional. O Baldino, ele vai orientando em que momento que a gente tá, o que pode ser mais interessante pra tal momento. Olha, aqui, a gente tá em tal estágio. Então, seria legal trazer essa característica pra esse momento. Então, eu acho que o desafio maior é esse. E teve uma coisa... E foi um processo, assim, embrionário pra mim. No sentido de... É um ambiente, um tema novo. Desde o primeiro dia de ensaio, aquilo foi também amadurecendo na minha cabeça. Eu fui entendendo. Até chegar a dramaturgia. E a dramaturgia conta na história. Entra num segundo momento, que é uma segunda camada, que é um desafio técnico. Que é a dramaturgia inserida numa questão técnica. Você é um piloto, você é um comandante. Você tem que saber, ou dar a sensação, minimamente, que você sabe pilotar aquilo. Você pilota um avião hoje, né? Eu entendi. Qualquer avião, as pessoas agradecem. Que bom, estou seguro. Caso tenha algum problema. Teve uma coisa muito bacana que pegou nós dois, que a gente falou sobre isso, né? Que foi, tipo, a gente lá ensaiando na salinha, com o avião... Acabei vindo a mesa. Eles faziam isso aqui, assim, né? Puxando o freio de mão. Puxando o freio de mão. Quando a gente chegou na cabine do avião, que era de verdade, mudou tudo. Que, tipo assim, sabe, trouxe sensações reais pra gente, sabe? O calor... Era um avião de verdade. Era de verdade. Tipo assim, foi desmontado e montado... De verdade, assim... Ele foi desmontado. Ah, tá. Mas, assim, a cabine, igualzinho. Ele era o de Lego, na verdade. Então, o avião foi desmontado e montado dentro do espinho. Entendi, entendi. E aí, tipo, o calor era real. Quando dava um pausa, ligava o ventilador, eu falei, gente, se for pra mim, pode desligar, porque eu quero sentir o calor real. Não, não, não. Passa mal, né? Mas a verdade é, assim, a gente tá numa sala de ensaio, tudo que a gente tem planejado numa sala de ensaio, é óbvio, é experimentando coisas aqui na relação, mas passa por um processo que ele é mais mental, assim, na compreensão do todo, que é completamente diferente de chegar num cockpit e incorporar tudo aquilo que a gente tinha, óbvio que serviu a gente, mas aí já tinha, já dá pra gente uma coluna diferente, né? Você respira diferente, você tem uma outra relação com as coisas. Eu acho que uma coisa que vale comentar, que tem a ver, eu acho que, com uma genialidade do Baldini, que a gente filmou em quatro aviões diferentes, em oito semanas, dois meses de filmagem, com o Natal e o Ano Novo no meio. Então, assim, às vezes eles começavam uma emoção em novembro e terminava aquela mesma cena em outra cidade, em outro avião, com a mesma emoção em janeiro. E ele, isso aqui é psicopata, matemático, ele sabia exatamente o take que parou tal, né? Em algum momento eles ficaram inseguros com isso, ele lembrava de tudo, eu ficava chocada, porque é normal, ele é diretor, esse é o papel dele, mas tem pessoas que têm um gap de memória diferenciada. É verdade. Ele tem um superpoder nesse lugar, mas, inclusive, na montagem também, ele sabia, não pega aquela cena daquela diária, eu falei, gente, tem um ano que isso passou. Mas, então, esses quatro aviões, em lugares diferentes, a gente tinha um avião pra parte externa, a gente montou um avião giratório numa tractante, um cockpit que girava e inclinava em posições diferentes, e um avião inteiro parado no chão. Então, essas cenas são todas muito picotadas, né? Só que ele sai de lugares diferentes, entendeu? Se ele sai da cabine que tá com ele, vai até os passageiros e volta, ele passou, às vezes, por três aeronaves, três aviões diferentes. Ah, nossa! Aquela cena que a Cláudia, por exemplo, leva água pra ele, aquela cena foi feita em, sei lá, três dias diferentes, a réplica é num avião, quando ele tá pegando água é um avião, aí é outro dia, aí a Cláudia falando, lembro que até a Cláudia foi embora, você fez um só o contraplano, então era sempre um quebra-cabeça complicado. Tá aí montando, né? É, mas eu gosto muito desse trabalho, assim, esse trabalho dos atores, assim, eu admiro muito o trabalho dos atores num filme, assim, eu acho que, assim, o roteiro e os atores, eu costumo dizer que são, assim, eu não vou dizer 90, mas, assim, uma boa parte da história, e, assim, eu acho que uma coisa que é muito, foi muito prazerosa aqui, a gente trabalhar com o Jorge e com o Danilo, e com os outros atores também, com a Gualda, com a Ju, com o Godoy, mas especialmente o Jorge, o Danilo e a Gualda, que tinham situações que eram situações muito fechadas, assim, muito, né, dando réplicas, às vezes, com coisas falando num rádio, e tinham que construir nuances muito camadas para esses personagens em situações que eram muito difíceis, porque tá sempre uma câmera aqui, tem, assim, ele tem que pensar no, ele tem que pensar na emoção que ele tá, e como ele vai mexer o negócio na relação com o Jorge, na posição da câmera, na técnica, no tempo que ele tá ouvindo, às vezes, uma coisa no rádio, que ele tem uma... Então, essa capacidade, ou o Jorge, quando ele entra no cockpit, que ele dá uma olhadinha, ele olha por um instante e fala, cara, tô dentro de um avião, como é que é esse avião? Que tem uma ingenuidade que a gente falava, então, eu acho que isso constrói uma coisa desse filme ser um filme que é um filme de ação, mas que essas camadas do personagem fazem, dos dois personagens, cativam as pessoas de um jeito diferente, isso foi uma coisa construída devagar, a cada momento, usando os espacinhos que a gente tinha, e com o trabalho brilhante deles três. Sim. E tem uma coisa muito legal, assim, que a galera fala, como é que você construiu? O personagem. Eu sempre falo, eu não construí, não, porque ele falou do roteiro, né? Os atores e o roteiro. Pra mim, o roteiro... Roteirista... Construiu. O Micael que construiu esse personagem, me entregou, eu só fui complementando ali com minhas emoções, meus sentimentos. Sim. Porque veio muito pronto pra mim, assim. Sim, muito certinho. Quando eu peguei ali, eu falei, gente, é isso, eu não tenho que ficar inventando, criando a roda. O personagem tá pronto, sabe? E é isso, ele falou, porcentagem dos atores, botou do roteiro, e o roteiro foi algo muito incrível do Micael, sabe? Foi muito bom. Tipo... E vocês também... E do Luz a Silvestre? Do Luz a Silvestre. É porque o Micael tava lá. Ele ia lá visitar a gente nos ensaios. O Micael foi o último do... O Luz, ele construiu toda a estrutura do roteiro, trabalhou desde antes do Baldini entrar, né? O Baldini, quando recebeu o projeto, já tinha um roteiro do Luz. E... E são discussões de muito tempo, né? E rolou uma turma muito bacana, porque... É o ponto... Aí você tem esse ponto de vista de toda a equipe, mas você também tem um ponto de vista de qual história que a gente vai contar, né? Enquanto direção, produção e roteiro. E a gente debateu muito, assim... Eu lembro uma época que o Luz a criou um personagem chamado Sr. Henning. Eu falei, não acredito que você fez um tratamento inteiro só pra me secar em ela. Não é possível. Maravilhoso. É, porque eu ficava muito apegada a essa questão técnica, né, gente? A gente não pode ser um produto audiovisual que vai ser criticado por quem trabalha na aviação ou por quem tá ali na Força Aérea. Eu quero que as pessoas esqueçam, né? Que entrem no filme. Eu não quero que as pessoas fiquem, olha, a patente tá errada, olha, não sei o que... E aí ele criou isso me zoando, depois o Micael tirou o Sr. Henning da história, graças a Deus. E aí, na entrada do Micael, também muito tempo antes da gente começar a filmar, ele foi lapidando todas essas emoções, esses personagens, dando forma, dando corpo pra cada personagem. E aí, obviamente, ele tava lá no set, é muito mais maternal, né? Com esses personagens criados por ele. Eu cheguei a reescrever algumas falas, assim, porque eu sou nordestino e eu, minha família inteira é nordestina e se mudou comigo pra Brasília. Eu fiz muitos trabalhos no Nordeste, então, eu tenho um nordeste em mim, assim. Eu falei, pô, eu sei como esse cara fala, né? E aí, nos ensaios eu falava e o Micael chegava assim e falava, cara, pode repetir isso? Deixa eu escrever, né? E ele ia reescrevendo, sabe? Tem coisas que... É a prova de que autor bom é autor vivo, né? Sim. A gente pode negociar. E isso tá mostrando outra coisa também, como todo mundo se escutava. Ele me escutou, a gente escutava ele, o Baldino escutava muita gente. Tinha hora que eu chegava assim, mas Baldino, tu não acha que isso aqui ele... É, ele conversava com a gente, ele nunca foi tipo, não, quando tu tiver teu filme, tu faz isso. Eu pensava, mas eu não falava. Tá bom. Ele me contava depois do hotel. Entendi. Falava depois, né? Falava ali do ponto. Eu quero fazer meu filme. Um dia que o Danilo chegou pra mim e falou assim, Jorge, eu gosto de trabalhar no amor, cara. Me dá um abraço. Sabe? Foi tipo assim, tipo, todo mundo se ouvindo, todo mundo colocando. E eu fiquei meio acabado. Porque o inglês não pode se abraçar, cara. Não, mas foi um set muito harmônico, né? Isso foi muito legal, por parte de toda a equipe, assim, o elenco, é lógico, né? O elenco tá sempre sob pressão e trabalhando o personagem com muita expectativa, então tem vários projetos que têm problemas, assim, pessoais, internos, e não teve, né? É, porque são dois. Teve uma vez que eu fico bravo. Eu fiquei. E o Danilo, ele é tão gentil, ele é tão tranquilo, ele é tão zen. Aí teve um dia que ele ficou bravo e aí, automaticamente, ele se puniu. Tipo, veio me pedir desculpa pra produção, porque eu fiquei chateada e eu nunca fico chateada. Ele tinha ficado bravo ainda e já tava pedindo desculpa, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, Danilo, você está comandando um avião com 100 passageiros e uma arma na cabeça, não se esqueça disso. Você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Pra ficar um pouco estressado. Pra se estressar da forma que você quiser. A gente tá aqui pra te segurar, né? Estressa. E você falando disso é muito bacana, aí. Eu acho legal você falar da escolha que você fez de todos os passageiros, são todos atores, sabe? Não foram, tipo assim, os figurantes são profissionais incríveis, mas a Joana fez questão de que todo mundo ali fossem atores. Atores. Eu espero do executivo, porque o meu pensamento cresceu certamente. Não, inclusive, eu acho que pra mim, eu até ia perguntar pra vocês, porque vocês comentaram que aquela cena do avião, né, que ele vira, vocês decidiram fazer o avião virando mesmo ao invés de só virar a câmera. E como que foi isso? Como que foi pra gravar também vocês ali? Porque imagina que você acessou muito. Disney, né? Ninguém acreditava em mim, tá? Ninguém acreditava em mim, tá? Eu comecei minha carreira no circo, eu faço questão de dizer isso. A gente chamou a equipe da Escola Nacional de Circo pra fazer toda a segurança desse avião. E ninguém acreditava em mim, todo mundo, não, não vai dar certo, desiste. Joana, desiste, vamos girar a câmera e tal. E eu falo, não vou girar a câmera, eu tô há anos trabalhando com o Baldini pra girar o avião e eu vou entregar um avião girando. Essa é a minha responsabilidade. Quando o avião girou, a gente fez todos os testes, eu fui a primeira a entrar no avião e girar lá na rádio. Aí no dia seguinte a gente começou a filmar a primeira cena que o Baldini filmou, eu mandei todo mundo que tava falando pra girar a câmera ir lá pro vídeo de assistir e falei, cadê a veia pulando? Eu vou mostrar agora. Cadê o cabelo pra cima? Cadê a gravata batendo? Cadê o sangue subindo na câmera? É, não, girando a câmera você não tem esse efeito. É, isso é verdade. Não, não, não rolava girar a câmera, na verdade isso daí não ia acontecer. Não ia ficar real, né? Não, é que assim, esse filme, na estrutura narrativa que ele tem ali, era muito importante que essa cena, ela tinha que ser uma cena de tirar o fôlego. E foi. Exatamente, então assim, era uma coisa que eu pensei desde o começo, assim, a gente fala que esse é um filme de ação, mas na verdade ele é um thriller muito sutil com algumas cenas de ação. Porque as cenas de ação, quando a gente vai pra cenas de ação muito espetacularizadas, assim, é um outro nível, assim, de espetacularizar. E eu acho que essas cenas de ação aqui, elas funcionam muito para a narrativa, para a história que a gente tá contando. Então ali era importante por quê? Porque era o único jeito do piloto, aquilo na verdade é uma briga de soco entre o piloto e o sequestrador, só que ele usando um avião, como se ele estivesse usando o avião pra derrubar o sequestrador lá atrás. Então é um grande conflito do filme, de alguma forma, ele é o clímax do conflito entre os dois. Então essa cena precisava simbolizar isso, e não dava pra fazer uma cena que não entregasse pro espectador esse frio na barriga, essa coisa aqui. A gente até teve resultados surpreendentes com movimentos de câmera, coordenando as pessoas e tal, mas ali precisava ser num outro lugar. Então desde o começo, quando tinha o primeiro roteiro, já tinha essa ideia de fazer uma coisa que falava-se muito assim, o tunô, começava com o tunô, o tunô. E eu pensando, cara, como é que eu vou ter que entregar essa cena, que essa cena era muito crucial. Se ela não funcionar, o filme... Sim. Tem um aspecto também conceitual da história, que vem da história real, que o ato de heroísmo do piloto foi justamente esse risco. Exato. Porque ele podia também colocar tudo a perder, né? Em algum momento no roteiro a gente falou sobre isso. Eram dois loucos, na verdade, né? Só que um insano e um queria destruir e o outro queria salvar. E aí ele criou essa alternativa, né? Agora você até falando, o Nonato também queria salvar um conceito de país maluco que ele criou ali na cabeça dele. Então essas sutilezas que o Baldini trouxe, ele trouxe um pouco o conceito da traição. Todo mundo era meio que traído, né? O Nonato fez greve, tinha sido traído pela companhia. Também a companhia... O Murilo. É, desculpa, o Murilo. A companhia também se sentia traída pelo piloto. E tinha a questão pós-democracia, pré-constituinte, ditadura, democracia, né? Tinha pós-ditadura. Tinha todas essas sutilezas que o Baldini conseguiu desenhar ali, né? E o Tunô era o lugar que o piloto seria consagrado, né? Isso sempre foi uma missão nossa, né? Infelizmente o Fernando Murilo faleceu antes, mas até onde ele acompanhou ele estava muito feliz. E a gente falou pra ele. E muita gente não acredita, né? Até hoje que ele realmente fez essa manobra, né? Que vocês mencionam. E a gente prometeu pra ele que ele ia sair bem desse tipo. A gente ia dar pra ele essa honra. É muito histórico, né? Qualquer voo comercial. Sim, consegui. De poder fazer uma manobra com o Brasil. Aquela época não tinha grupo de WhatsApp pra todo mundo. Compartilhar, né? E falar, gente, vamos todos falar que foi verdade. Alguns passageiros confirmaram. Eles estavam lá na pré-estreia. Todos confirmam. O Valério, que foi quem orientou a gente. Ou pelo menos eu e o César ali como pilotos. Você sabe quem estava lá em Brasília? O piloto do caça. Ah, é. O secado, né? O piloto do caça. E a gente viu onde ele estava sentado. Olha... Atrás de mim. Ele confirma. Ele confirma. Atrás. Isso é muito legal. A gente teve o piloto real do caça da época, fazendo consultoria de roteiro desde o primeiro tratamento. A gente teve o controlador de voo real da época, que eu entrevistei ele pra trazer alguns procedimentos pra Gualda. A gente teve toda uma série de consultores mecânicos da VASP. A gente teve um piloto que foi, inclusive, parceiro de trabalho do Fernando Murilo, que por acaso é irmão da minha sócia, né? Essas felizes coincidências. que atuou com o Danilo Granjai no treinamento o tempo todo. Isso é o fim do processo. A gente teve muitas pessoas da história real que trouxeram essa consultoria técnica, né? Sim. E aí... A grande vantagem de ser uma história recente, né? Exato. A gente tem bastante gente pra... Isso dava... Tudo aconteceu. Aconteceu. Ele viu... Ele é a pessoa que mais pode falar, né? Viu de fora ali... Esse é um filme um pouco pra furar essa bolha, porque é uma história super conhecida na aeronáutica, né? Sim. É um grupo, mas... Até por isso que é uma história muito adormecida, assim. Tava adormecida pra gente. Porque é uma sorte pra gente, né? Porque é uma sorte pra gente. Que a gente traz ela a forma. É. Por um lado, sim. E por outro, também é aquilo, né? Que o cinema vem me mostrando, os trabalhos que eu vou fazendo, que a gente não conhece a nossa história. Sim, exato. Já é um segundo, terceiro trabalho que eu faço, que as pessoas falam assim... Mas isso aconteceu? Nossa, eu não conhecia esse personagem, não conhecia essa história. Realmente. Eu fiz três trabalhos que as pessoas não conhecem a história. E eu falo assim, o que mais que a gente não conhece? E aí o cinema, a arte vem fazendo o seu trabalho de... Com certeza. É um pouco também uma dinâmica de como o Brasil lida com a sua memória, né? Ah, mas essa é a minha crítica. Como lida com a sua memória, com seus eventos históricos. Até porque a gente tem o 11 de setembro, que é o quê? Uma das coisas mais faladas no mundo, todo mundo conhece. E agora a gente teve uma versão aqui, né? Algo que era pra quase acontecer algo muito pior e ninguém fala, ninguém conhece. E isso tem também uma potência muito grande, eu acho, assim. A gente, quando lança um filme, a gente tem uma... A imagem que a gente constrói na cabeça das pessoas sobre o fato, ela é muito potente porque a relação com o filme, ela é uma relação de verdade. Você vê aquilo. Então, a galera mais nova... Talvez você assiste um filme sobre alguma coisa, quando você lembra, por exemplo, você fala do 11 de setembro, todo mundo lembra da imagem da torre, a imagem, né? Daquele avião, a primeira imagem que vem na cabeça é... Então, assim, a imagem, ela tem muita potência, às vezes mais do que as palavras escritas, que é um outro tipo de relação. Então, quando a gente faz um filme, a gente traz na nossa memória, a gente cria no monte de gente uma curiosidade por saber mais sobre aquele assunto. Isso até é uma decisão, assim. São várias decisões. Mas como a gente quer um filme que a gente quer que bastante gente assista, tem decisões, tipo, ah, vamos colocar um negócio no começo, um documentário no começo, que parece uma coisa um pouco didática, mas contextualizar para quem não sabe. Meus filhos, por exemplo, não sabem que hora é o país de 88. Cara, o cara vai entender uma coisa ali. Eu ia comentar isso, porque eu achei muito importante ter esse contexto. Porque, por exemplo, eu não vivia, eu não tinha nascido ainda. Assim, a gente aprende na escola, né? Aquelas coisas, mas é mais por cima. Então, eu achei muito importante ter esse contexto histórico antes de começar, porque o foco foi no avião, foi nos dois personagens ali, né? Mas se não tivesse esse contexto, a gente não ia conseguir entender muito bem as motivações do Donato. Sim. Porque por mais que seja, né, uma coisa completamente doida, tem ali uma coisa que ele pensou que na cabeça dele fazia sentido. Sim, sim. A história do piloto foi toda uma questão. Desculpa. E quando você pergunta, assim, né? Como surgiu, como escolher essa história, assim, né? Lá no Estúdio Escarlate, a gente tem toda uma visão sobre as histórias brasileiras. E sobre a diversidade e a pluralidade em todos os aspectos. Desde escolha de elenco, inclusão, qual é a imagem estética que você coloca na tela em relação ao público se identificar. Então, a gente tenta criar uma forma plural de identificações dos personagens. E o Brasil tem umas histórias muito incríveis, né? Por que a gente não vai aproveitar essa gama de histórias e ir aumentando um pouco? Uma vez eu estava participando de uma mesa sobre identidade de gênero. E aí alguém falou assim que privar a população de conhecer as suas histórias é privar um pouco o direito de existir. Porque sem referência você não existe, né? E aí a gente tem essa área de produção e a gente tem uma área internacional de distribuição. Aí já é o inverso, é buscar produções internacionais que criem identificação com o público brasileiro. Quais aqueles conflitos sociais, quais dramas que a gente vai trazer do mundo para o Brasil e que o público brasileiro vai se identificar. É um trabalho muito gostoso, mas tem sempre essa missão. É o Brasil para o mundo e o mundo para o Brasil, sabe? Você sabe que eu acho que as pessoas, elas não tentem. Tem duas coisas, assim. Primeiro eu acho que as pessoas não entendem, não pensam muito sobre quais são os outros filmes possíveis que poderiam ser um filme. É uma coisa que eu penso muito. A gente trabalha com isso. A gente tem que pensar em... Mas assim, entender assim, o que seria esse filme se esse filme fosse numa relação mais óbvia do... não fosse uma relação mais maniqueísta dos dois. Se fosse um filme que não falasse sobre esse país de 88 e tal. E a outra coisa é esse soft power, né? Que como que, especialmente a sociedade americana, os Estados Unidos fazem isso muito bem, como que eles divulgam os valores deles para o mundo através do cinema, né? Se você pegar Barbie e Oppenheimer, que é um combo que ocupou 99% da sala do Brasil, é um pacote, assim, de história. Olha, assim, é um filme que... De cultura, né? De cultura e... Estética. Não, sim, mas estou falando do valor. O valor, o que que é? Os Estados Unidos construiu a bomba atômica porque se eles não construíssem, os nazistas iam construir. Então a gente construiu e a gente é maneiro porque a gente salvou o mundo naquele momento. E Barbie, toda uma estrutura comportamental de um jeito da sociedade americana acontecer, lógico, com a questão do feminismo. Mas, assim, tem muita coisa envolvida. Então, essa é uma das questões também que, às vezes, a gente fica... Perde a importância de ter um cinema nosso, entendeu? As pessoas virem ver um cinema nosso, falar das nossas coisas, sabe? Isso é muito importante. A inserção, assim, da cultura norte-americana no mundo, ela se dá do ponto de vista da cultura, sempre, ou pelo cinema, ou pela música. É onde eles conseguem colocar as questões dele, a imagem que eles querem imprimir também para o mundo. Então, é uma dinâmica muito arquitetada. Claro, claro, sim. Não, e a gente tinha muito essa preocupação, né? Eu e o Baldini, a gente falava isso com toda a equipe. A gente tem referências de filmes de sequestro de avião no mundo todo, muito consolidadas. Como que a gente vai contar essa história de um jeito brasileiro? E isso foi muito legal que o Baldini comprou essa ideia e, acredito, aí o público vai poder ver nos cinemas, que ele acertou. Porque você tem, desde essa contextualização até o sotaque do Nonato, até atrapalhada ali um pouco das Forças Armadas com a polícia. Tudo tem uma sutileza. Tudo tem algo de brasileiro. Até no final do filme também, né? Ali nos créditos tem uma reportagem também. Depois do resultado final, né? Quando acabou o sequestro. Mas é interessante o que a Juna falou, que você vai destrinchando e vai vendo todas as questões culturais. A gente foi assistir toda a sessão, as pessoas riem. Tem um momento de descontração, assim. Aqui em São Paulo foi menos, né? Um alívio cômico. Um alívio cômico. Mas lá em Brasília, tem muito nordestino em Brasília. Lá em Brasília tem muito nordestino. Eu falei pra ele, você fez um filme de comédia. E aí todo mundo riu. E aí todo mundo riu. Por quê? Eu não estava, ainda bem. Porque tem muito nordestino lá. E aí o que que acontece? Rola uma estranheza quando a pessoa se identifica. Mas que em Dunonato. Dunonato. Da situação. Não, Dunonato. Não riu de coisas que ele falava. Tipo, vamos pra Brasília. Ah, qual, qual. Eu falei, mas estão rindo o que, gente? É, porque estão em Brasília. É de noidade. Mas não é só isso. É porque, tipo assim, está falando do seu lugar. Tipo assim, caramba, eu moro em Brasília, sabe? E aí, por exemplo, no caso do sotaque, quando a pessoa se enxerga ali, rola uma estranheza. Então, tipo assim, todo mundo que estava sentado ali atrás de mim era nordestino e todo mundo riu. Porque eles falaram, caraca, eu falo assim, minha mãe fala assim, irmão, eu falo assim. Então, tem essa coisa também que não é muito comum no cinema brasileiro. Entendeu? De estar uma pessoa, é um nordestino, fazendo nordestino. Nordestino se enxergando. Na sessão do Rio de Janeiro, chegou uma mulher negra. Negra, negra. E ela falou, cara, é muito bom ver um dos nossos com a cara estampada lá. Ela está falando de mim. Então, na hora que eu falei assim, caralho, eu nunca me vi como negro, sabe? Mas ela falando isso, eu falei, mano... Aí comentei com outro amigo negro e ele falou, talvez você tenha que estudar mais o colorismo. Para saber da cultura, de como tentou as pessoas, né, querer ficar branca e tudo mais. Então, rola esse estranhamento. Por isso que é isso, a galera ri, sabe? Tipo, porque é a identificação da cultura. E no meio disso tudo, eu acho que é uma coisa que, assim, tem que ser legal. Tem que ser divertido. Tem que ser empolgante. Sabe? O filme de... Pô, todo mundo assiste filme americano porque é legal. Porque você chega lá, cara, é legal. Vai querer ter um pá, pá, pá. Tiro de um lado, tiro do outro, o cara correndo. Tem um thrilling ali, uma empolgação. E através dessa empolgação, a gente vai também trabalhando outros conceitos. Então, esse é um conceito que eu... Isso eu tento nas coisas que eu... Em todos os meus filmes, eu tento sempre um pouco isso, assim. Partir de um lado que é muito pop, né? Bruna Sufistinha. Todo mundo quer ir lá para ver o guarda de programa, ver a Débora sem roupa, ver... Né? Vê como é que... É verdade. E aí, lá, a pessoa chega e se depara com uma outra história que tem uma profundidade um pouco maior, com um drama que ela não imaginava. Então, eu adoro a surpresa do espectador. Porque a gente tem a tendência, todo mundo tem essa tendência, a fazer uma imagem na cabeça do que vai ser o que vai existir. E a pessoa chega lá no nosso filme, as pessoas se surpreendem. Por essas camadas do personagem, por ser um filme brasileiro, que entrega aquela cena de ação naquele lugar que a pessoa não imagina. Então, todo mundo sai com uma coisa assim. Nossa! Não é verdade. Sabe? Tem uma coisa assim de surpresa. E essa inversão da expectativa, através de uma coisa que, ao mesmo tempo, ela empolga e, ao mesmo tempo, tem uma reflexão envolvida, é muito interessante, muito potente. São várias camadas, né? Eu, para mim, na hora que o avião virou 180 graus, eu falei, a gente não vai desvirar. Ele vai cair assim. Fiquei muito tensa. Foi muitos sentimentos ali na hora. E tem um detalhe aí, que tu assistiu na tua casa. Eu assisti na minha casa, ainda nem assisti. Você não assistiu no cinema, não. Imagina o pessoal assistindo no cinema. É por isso que eu comentei com ele. Se teve esse efeito, eu assistindo em casa, e olha que eu ainda assisti na tela do meu notebook. Imagina numa tela de cinema. Gente, é... Não façam isso em casa. Não façam isso, gente. Por favor, atenção. Não sigam a Júlia. Mas ela fez isso para a gente tocar nesse assunto. Não, mas exato. Foi exatamente para eu poder mostrar que o filme é impactante em todas as telas. Até... Até se fosse no celular. A gente já disponibilizou esse link. É. Pois é, acho que a gente tem que cobrar da pessoa que disponibilizou. Mas isso é legal, você falar isso, porque... Sim. Mano, cinema brasileiro é para ver na tela de cinema. Mas para mim, eu acho que foi até o contrário, porque agora eu estou com vontade de assistir no cinema. Isso, tem que ir. Porque é outra experiência. É. Cinema é outra experiência em qualquer forma. Qualquer filme que você vai assistir já é diferente no cinema. Quando tem tanta coisa assim... Desculpa, então... A gente tem isso... A gente geralmente fala que o nosso filme é um filme para assistir no cinema. Isso é meio errado da nossa parte, porque todo filme é filme para assistir no cinema. A sua relação é diferente. Mas o nosso é mais ainda. Não, porque é o seguinte... Não, mas eu... É, mas... Porque treme a cadeira, entendeu? E aí eu já vi gente pegando o cinto. Aqui o cara fala do cinto segurado, se o cara puxa o cinto. Fica atento. A galera pira, sabe? Mas pira mesmo. Isso é muito legal. É verdade. Não, mas eu acho... Pipocas vão. Pipocas vão. Aplausos. Aplausos. Mas a gente... A gente está brincando não. É legal. Porque você vê a reação das outras pessoas que estão do seu lado também. É. Eu acho que essa parte do cinema também é muito interessante. Tem uns que pegam em quem não conhece. Mete o braço, já vi também. Todo mundo está vivendo junto aquilo. Segura, assim, arranha. Corre um risco até de rolar alguma coisa. Você vai jogar para alguém. É um filme. E aí, meu amor? Quando é que você vai sequestrar esse avião? É um filme para proporcionar encontros. Exatamente. É a natureza do cinema. É. Bom, gente, acho que assim, o papo foi ótimo. Adorei. Nossa, poderia ficar falando horas sobre isso. Muito legal. Se vocês quiserem fazer uma chamada para o pessoal e assistir o filme também no cinema. Quando que não, ah? Inclusive. Eu acho que... Próxima quarta-feira. Ah, tem que ser antes do primeiro final de semana. É verdade. É verdade. Hoje é quinta, quem sabe? Se a gente conseguir editar, a gente... A gente consegue. Você consegue. Sim, é isso. Você consegue. Não, meu editor é rápido. Meu editor é rápido. Eu vou mandar para ele. Não, vai ser fácil para o editor. Porque a gente quase não falou besteira. Se o seu editor for bom mesmo e fizer isso, ele pode ganhar um espaço no cinema. Temos uma produtora aqui. Uma igreja de tentação. Será que ele é bom mesmo? Imagina. Olha lá. Uma igreja de tentação. Será que ele é bom mesmo esse editor? É. Para lançar no sábado. Agora, trazendo a seriedade da produção. Parabéns. Eu acho assim, a gente tem muitos filmes brasileiros muito melhores do que o nosso e muito bons, que serviram, inclusive, de referência para os nossos. E a gente vive cada vez mais... Muito melhores, Sérgio. Ai, gente, deixa eu tentar ser sério. Muito melhores, mas vocês sentirão bem com essa fala? Eu senti. Muito melhores. Então, você vai cortar essa fala, editor. Você não perde o ingresso de tentação. Vamos lá. Deixa eu ser sério. Deixa eu parecer assim uma bonita. A gente tem muitos filmes brasileiros muito bons, que serviram, inclusive, de referência para toda a história que a gente cria. Cinema é referência. Ninguém faz um filme porque teve uma ideia genial. A gente faz um filme porque tem outros filmes antes da gente. Em algum momento, alguém teve uma ideia genial, mas a gente já tem uma escala de referências muito boas. Eu acho que o Supreme é um grande responsável por aumentar a qualidade do espectador. Ele te proporciona também uma diversidade dentro de casa, que antigamente a gente não tinha. E hoje você tem uma técnica para filmes em cinema. Acho que todo filme tem que ser visto em cinema. Mas tem filme que você tem que ver Atmos Dolby Digital, se tiver cadeira IMAX. Tem filme que a experiência é completamente diferente. E os cinemas têm investido muito nisso. E esse é um filme para cinema. Inclusive, a gente se surpreendeu. A nossa campanha cresceu de forma espontânea pelos próprios exibidores que começaram a pautar mais do que a gente tinha pedido, inclusive. Então, os cinemas também estão enxergando isso. É muito importante assistir no primeiro final de semana. Sim. Isso vocês vão colocar se vocês conseguirem editar até amanhã. Sim. Se vocês não conseguirem editar até amanhã, é muito importante que você multiplique depois que você goste da experiência que você convide mais e mais. Porque, né? Para que esse filme fique no circuito, estreia hoje. Hoje, os números de hoje já vão dizer... Hoje, 7 de dezembro. Hoje, 7 de dezembro. Os números de hoje já dizem um pouco como esse filme vai performar. E depois de muitos anos, quem sabe, você possa ver em casa. Mas agora... Agora é no cinema. Venham para o cinema. Venham para o cinema. Vocês estão vendo, vendo toda a equipe aqui reunida. Júlia. Todo mundo pedindo, gente, assistam o filme no cinema. Então, quando esse vídeo for para o ar, de qualquer jeito, se for sábado, se for depois, já vai estar nos cinemas. Então, corram lá e confiram, porque está sensacional.